Toda história de amor é linda, mas a nossa é a minha favorita. Essa é uma frase de autor desconhecido, sempre circula pela internet. Mas foi exatamente a essência dessa frase que fez a equipe do Ver Mais querer ouvir as mais variadas histórias de amor durante toda a semana do Dia dos Namorados. E hoje a história começou com o amor adolescente, resistiu a uma guerra no Haiti e está rendendo bons frutos. A gente recebe hoje aqui a Karine Krug. Boa tarde, Karine. Oi, Vanessa. Bem-vinda. Obrigada. E também o Nathanael Miranda. Boa tarde, Vanessa. Casados há alguns anos, mas que tem uma história aí de adolescente, de desafios também. Então eu queria começar. Como que vocês se conheceram? Então, a gente se conheceu no ensino médio, né? Até o Rodrigo fez parte da nossa convivência desde lá, né? Rodrigo ali do Balanço Geral também fez parte. Exatamente. E ele era bem mais amigo do Rodrigo na época, né? Eles sentavam mais na frente e eu era mais bagunceira, sentava no fundo. Mais no fundinho. Jogava papelzinho nele pra ver se ele prestava atenção em mim. Nathanael, um amor de adolescência, né? Vocês eram jovens, tinham 15, 16 anos. A gente tem até fotos desse casal que se formou muito jovem, né? Sim, sim. Começamos bem jovens, né? Mas já tinham o sonho de ficar junto já. A gente pensava muito em ficar junto, né? Mas quando é jovem tem vários desafios. Ainda mais novinhos, né? 15, 16 anos. Hoje a gente com filha, a gente fica pensando isso, né? Meu Deus! Os sonhos são muitos, né? Nessa fase. Mas quando vocês começaram a namorar ali, muito jovens, em 2005, vocês acreditavam que ele podia durar, que podia ser mais eterno, né? É. Aí, Karine, veio um obstáculo. E foi isso que a gente ficou ao longo até da semana divulgando. Porque a distância entre vocês, né? Em 2012, Nathanael, foi pra essa missão de paz no Haiti. Como foi essa fase pra vocês? Então, foi bem... Claro que na época foi difícil tomar a decisão, né? Ainda mais jovens, né? Apaixonados, né? Tomar essa decisão, ainda de ficar longe. Mas hoje a gente viu que fez a diferença, né? Nossa maturidade como casal, né? E fez com que ainda mais jovens, as oportunidades aparecendo. E graças a Deus, nosso namoro nunca foi um empecilho, né? Pra conseguir... Como é que eu posso dizer? Tudo que a gente passou agora, tá colhendo agora os frutos, né? Os frutos. A gente tá vendo aí algumas imagens da época que você tava lá servindo, né? Representando o Brasil, tinham vários outros soldados por lá, né? E aí, você conseguiu visitá-lo lá no Haiti, Karine? Como foi? Ele teve algumas folgas, né? Daí eram 10, 15 dias. E aí, numa dessas folgas que ele teve, eu fui pra lá. Eu fui finalzinho de julho. Fiquei até o comecinho de agosto. E aí, lá foi de surpresa o pedido de casamento, né? Eu não sabia. Eu fui lá pra visitar e aproveitar as férias, né? Vocês já estavam juntos há 7 anos. Isso. Nathanael, como foram os preparativos pra esse pedido? Porque é especial, né? Você tava longe. Isso mesmo. Tava longe, né? E eu acho que ali era o momento, né? Tava com saudade, apaixonado. E ela me deu a maior força, né? Que tava longe. Ela que me dava força pra estar lá. Então, eu acho que foi o momento certo. Ideal. E aí, você preparou isso como? Com flores, com cartão, com aliança, com tudo que tem direito? Então, eu já levei a aliança antes, já. Eu já tava com a intenção, né? Ah, você já foi pro Haiti com a aliança no bolso. Isso mesmo, já foi com a aliança no bolso, já. Isso é importante também, Karine, que ele já foi com essa intenção. Aí, você levou a aliança. Isso mesmo. Já tava certo de que poderia acontecer em algum momento. Isso mesmo. E, no meio do caminho ali, a gente vira. Essa mulher é pra mim. Caso não desse certo pra Karine ir visitá-lo, você voltaria com aliança e com pedido também na viagem. Ia ter que ser na volta. Ia ter que ser na volta. E como foi, assim, esse momento, Karine? Porque pedido de casamento sempre é tão bonito, né? É, então, foi bem surpreso, assim. Depois, né, tinha outros casais que estavam junto lá, o rapaz com ele, né? E as meninas foram comigo e elas sabiam. Elas estavam mais ansiosas porque eu não sabia, então eu tava ali pra tirar férias, né? E aí, o hotel, ele tinha vários restaurantes temáticos. E aí, ele escolheu naquele dia o De Frente ao Mar. E aí, lá, em certo momento, daí ele pediu. Pediu. Aí, foi aquele momento especial. Nathanael, desafios enfrentados lá faz com que a gente reflita na vida? Faz a gente querer voltar pro Brasil? Tá em uma missão como essa lá no Haiti em 2012? Com certeza, com certeza. Faz a gente valorizar o que tem. Tem um banho, uma comida que você come. Hoje, eu passo isso até pros nossos filhos, tá? Eles querem ver, eu, às vezes, eu mostro fotos e mostro o quanto é importante. Até no banho quente que a gente tem pra tomar em casa. É verdade. Valorizar o que a gente tem, né? E hoje, vocês têm uma família completa. Karine, tem o Benício, tem o Samuel. Como que tá essa família aí, hoje, estruturada? Então, o Samuel, ele foi, a gente sempre quis, né? A gente, ah, vamos tentar agora ter filhos. Demorou. E foi uma surpresa, né? E o Benício foi mais programado, só não foi programada a pandemia, né? Então, ali eu fiquei bem apreensiva, né? Porque como eu trabalho com a área da saúde e estando grávida, eu tinha muito medo, né? Mas, no fim, deu tudo certo. Hoje, eles estão com que idade? O Samuel tem seis anos e o Benício tem dois. E aí? Ali foi quando ele descobriu o irmão. O irmão, que tava ali com o teste de gravidez, né? Então, o Benício tem? Dois. Dois anos. O Samuel tá com seis. Com seis anos. A família para por aí, é uma cobrança social, né? A gente fala. Mas, assim, tem chance ainda? Ai, meu sonho. Já cogitaram aumentar a família? Meu sonho, sim. Com certeza. Ter filhos. Você sempre quis ter uma família? Eu sempre quis ter uma família grande. Sempre quis ter três filhos. Eu admiro a minha sogra por ter três, né? Então, eu me inspiro nela. E a minha mãe não pôde ter o terceiro, né? E eu e meu irmão, a gente tem uma diferença de sete anos, né? Então, eu senti um pouco de falta. Assim, como eu deixei sempre o Samuel mais próximo do Ben, né? Eu não quis esperar tanto tempo, né? E eu ainda penso em ter mais um. Ai, que bacana. É assim, quando a gente acredita no amor, as coisas também vão acontecendo. Então, eu queria que vocês fizessem o seguinte, aproveitassem para mandar uma mensagem, né? Vocês comemoraram certamente o dia dos namorados ontem, são eternos namorados. Mas o casal que está ali, adolescente, né? Vendo que, poxa, será que eu vou ter um futuro com ela, com ele? Qual mensagem vocês passariam? Eu acho que deu certo, né? Eu acho que não tem um segredo, assim, né? O que eu acho que deu certo para a gente foi aquilo que eu falei. O nosso namoro nunca foi um empecilho, né? Porque ainda mais jovens, cheios de oportunidades, cheios de desafios ali acontecendo. E você é apaixonado. Mas a gente sempre foi cabeça nisso, né, Karine? O que eu quis, né? Bem, isso mesmo. A qualidade que eu queria. A gente viajou quando a gente quis viajar juntos. Quando ele decidiu entrar no quartel, eu chorei, eu não queria, eu tinha medo. Mas eu apoiei, assim como ele decidiu quando quis se alistar ali para a época do Haiti, né? Eu fiquei apreensiva, chorei muito, tive bastante medo. Até porque lá aconteceram outras coisas durante a missão. Teve um furacão, né? Teve um furacão. Naquele ano, o furacão Sandy. Isso mesmo. E aí, imagina o medo, né? Falar a distância. Não se conseguisse falar, né? A gente não conseguisse falar porque caiu totalmente a internet para lá, né? E aí eu não tinha contato com ele. Eu só rezava, esperava alguém me avisar e o quartel avisava a gente, né? O pessoal que ficou aqui do batalhão, para me tranquilizar. Mas é isso que eu quero passar para as meninas é o quê, né? Não tente se portar sempre contra, né? Apoie, porque eu acho que esse é o maior pilar do relacionamento, né? Apoiar um ao outro. E vocês respeitaram o que cada um queria, né? Exatamente. E no fim, né? Deu certo, não é o fim, mas é o começo aí de um relacionamento e que as vontades foram respeitadas dos dois. Os dois realizaram sonhos e estão juntos hoje. Gente, muito obrigada pela presença no Ver Mais. Mas para agradecer, a gente tem presente, né? Então a gente tem presente para a Karine e para o casal, as flores especialmente. Karine, obrigada por ter vindo aqui contar a história de amor de vocês. Pessoal da Ramaria Flores, um beijo por esse carinho. Eles viram, tá? Que você adora rosas vermelhas. Então o que eles fizeram? Falam, vamos presentear esse momento de um jeito especial e diferente para ficar marcado na sua memória. Aqui tem um conjunto de canecas. Pessoal da Dona um Arte presente fez especialmente para o nosso Ver Mais de Dia dos Namorados, que é para vocês tomarem juntos, se complementarem. E obrigada pelo carinho de virem aqui, tá? Muito obrigada mesmo.